Ela perguntou o que eu tô fazendo Qual a boa de hoje, tô de base O ano 1, ouvi no MC Posey Ela perguntou a boa Eu vou ter que dizer, eu vou ter que chamar Vou falar qual vai ser Brota aqui na base pra nós do fogo poder Brota aqui na base pra nós do fogo poder Vou ter que chamar, me perguntar qual vai ser Brota aqui na base pra nós do fogo poder Brota aqui na base pra nós do fogo poder Vou ter que chamar, me perguntar qual vai ser Brota aqui na base pra nós Ela perguntou o que eu tô fazendo Qual a boa de hoje, tô de base O ano 1, ouvi no MC Posey Ela perguntou a boa Eu vou ter que dizer, eu vou ter que chamar Vou falar qual vai ser Brota aqui na base pra nós do fogo poder Brota aqui na base pra nós do fogo poder Vou ter que chamar, me perguntar qual vai ser Brota aqui na base pra nós do fogo poder Brota aqui na base pra nós do fogo poder Vou ter que chamar, me perguntar qual vai ser Brota aqui na base pra nós do fogo poder Vou ter que chamar, me perguntar qual vai ser Brota aqui na base pra nós do fogo poder Vou ter que chamar, me perguntar qual vai ser Brota aqui na base pra nós do fogo poder Vou ter que chamar, me perguntar qual vai ser Brota aqui na base pra nós do fogo poder Vou ter que chamar, me perguntar qual vai ser Brota aqui na base pra nós do fogo poder